Veículos, veículos, rodas e motores Eles podem buzinar e podem te levar onde você quiser Veículos, veículos, acendem os faróis à noite É só você chamar, eles aparecerão que irão te ajudar Veículos de serviço O carrinho vermelho achou uma bola grande Será que os carrinhos conseguirão rolá-la? Mais bolas Empurre, carrinho Ele empurrou a bola As bolas estão rolando Os veículos de serviço estão saindo da garagem para seu novo trabalho O caminhão basculante, a escavadeira com garra, a empilhadeira Está na hora deles irem trabalhar A empilhadeira está pegando as caixas coloridas Ela está carregando as caixas em seus garfos Os carrinhos estão ainda brincando com as bolas Oh, a bola azul se abriu Dentro dela tem um carimbo de ovelha A escavadeira fecha a bola e a coloca no caminhão basculante Elas provavelmente não são bolas Mas cápsulas com carimbos dentro Caminhão basculante Você está levando-as para onde? Os animais vão viver aqui Os veículos de serviço trouxeram todos os carimbos para cá O caminhão basculante está descarregando as cápsulas A empilhadeira também está colocando sua carga no chão Ah, há almofadas de tinta dentro das caixas coloridas A escavadeira abriu a cápsula verde Tem um carimbo de porco dentro dela Pressionamos o carimbo na almofada E agora podemos usar o carimbo Fizemos um porco vermelho Dentro da cápsula laranja tem um carimbo de vaca O carrinho vermelho está muito interessado Para que você precisa dele? Você também quer usar o carimbo? Mas onde? Ah, ele carimbou o carrinho amarelo Você está aprontando de novo? A escavadeira está fazendo tudo certinho Ela está usando os carimbos nas placas Que carimbo está na cápsula vermelha? Um carimbo de cavalo Veja, os tratores estão trazendo os animais Infelizmente a escavadeira está terminando As ovelhas vão pastar aqui Há bastante espaço para todas elas As porteiras estão se abrindo Entrem, por favor Todos têm seu próprio curral O porco faz oink A vaca faz mu O cavalinho faz iim A ovelha faz me Oh, os carrinhos felizes estão todos ostentando carimbos de cores diferentes Hora de os veículos de serviço voltarem para a garagem Os carimbos têm que ir na caçamba do caminhão basculante Também as metades das cápsulas separadas precisam ser recolhidas E vocês, carrinhos sujinhos, deveriam ir para o Lava Rápido Vamos remover toda essa tinta Os carros estão completamente limpos Os veículos de serviço chegaram às suas garagens Eles descansarão um pouco antes de irem trabalhar novamente Veículos de serviço Veículos de serviço Veículos de serviço Amém.